Eu penso quando o pai lembrou de meu bom Jesus Eu penso quando o pai lembrou dos carros nas mãos Eu penso quando o pai lembrou do sangue a escorrer Eu penso quando o pai lembrou não dá pra entender É isso? Foi! Eu penso no amor, na graça sem fim Eu penso em Jesus, ele vindo lá da cruz Contra a tua som